E um casal foi preso ontem à tarde depois de anunciar em um site de compra e venda na internet, olha só pessoal, um instrumento musical chamado Bombardino, que é avaliado aí em cerca de 4 mil reais. O objeto tinha sido furtado, viu, na noite anterior. A vítima foi quem viu o anúncio do próprio instrumento. Ela se passou por um comprador, marcou data e local para entrega e, claro, acionou aí a polícia. Os policiais prenderam suspeitos por receptação. No local, outros produtos furtados foram encontrados. Olha, uma terceira pessoa fazia também uma compra no momento ali do flagrante e também acabou detida. Bom, o trio deve passar por audiência de custódia na segunda-feira.